Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí vai lá irmão. Acho que foi exatamente a mesma volta que eu fiz antes. Ah, o cara tá amassado. Não, todo mundo de vez. Opa, espero que eu não tenha quebrado a minha asa. Não se preocupe com a condição de Deus agora, está tudo ok. Tá bom. O cara derretei na bateria. Ai! Ai! Cara, eu só vou sobreviver aqui, tá ligado? Opa! Com licença, dá licença, obrigado. Agradeço. Com licença, senhor, você tem um tempinho pra falar um pouquinho de Jesus? Agradeço devagar, devagar, com a diferença e tempos de atitude. Agradeço rápido demais. Agradeço ao ritmo. Ai, que fritão. Ai, cara, enquanto vocês ficam aí se esperando eu vou ali, tá ligado? Alguém tem que ter atitude. Ai, se foder, cara. Ai, cara. Ai, cara. Que boca. Esse cara vai bater na rua do castelo, a fraga só. Olha o joi. Joaquim. Wiggie Wiggie Wiggie. Ele faleceu aqui. Ah, ele é onde faleceu, tipo. Caralho, mano. Estranho. O Anderson. Visionário, hein? Visionário. Eu tô achando, na verdade, que foi a culpa dele, viu? Visionário, filho. Falei, põe a clipe aí na live aí. Ó, eu já aviso pra você nunca falar de mim, tá? Não me dê previsão. O Anderson. O Anderson. Eu tô achando, na verdade, que foi a culpa dele, viu? Eu vou ganhar. O Anderson. O Vidente. O Vidente tá por fundo. Pedrinho, viu? Mano, é muito você aqui. Bem que você. O cara piscou ali, cê viu, mano? Não sei piscar. Eu vim piscando. Acabou pra querer alguém, pô. Tá olhando pra ele? Tô. O bebê piscar é vermelho. Tá, porra, viado. Aos dois, louco. Aos dois querendo se matar aí. Lá vai, moço. Tá, vai, moço. Caralho, velho. O malto tá aqui. Tá preferindo te fechar na sexta. Não sei se dá certo. Quase nem. Quase que ele é ruim, cara. Não, My B. Fala, My B. Vai o White Beast. Pinis maldito. Meu Deus do céu, cara. Que que esse lunático tá rindo, velho? Ih, morreram. Acho que ele entendi. Acho que ele entendi. Falei, ó, viu? Falei que ia morrer aí de novo, mas morreu. Que isso, velho. O maluco me deu a ré ali, velho. A ré do que vive a dor. Pedro e Manu lançou um, tá ligado? Quando você tira carteira, você paga no morro, não se pisaram o freio. Tinha que mandar uma foto de um biso branco. Pronto. Agora. Meu Deus. É relargado. Eu vou ser fiscair de novo. Eu vou ser fiscair de novo. Eu vou me guiar. Eu vou ser fiscair de novo, cara. para evitar uma punição devagar singapura foi bem em bolsonante a corrida os caras mataram da mesma forma em cingapura duas vezes é o Natan Natan meu Deus eu sei ai caralho deixa o Natan emocionado aí caralho tá bom foi roda de e se não passar que ele é meio emocionado Gostei porra gostei caralho perfeitamente executado esse death bomb tá não anda o cara tá longe do outro olha lá meu Deus olha isso cara ele tá freando cedo pra cacete meu Deus é o Natan meu Deus é o Natan é o Natanzinho falando de amor cara fica de boa e aí o meu amigo Natan cadê a nona marcha engata a nona marcha ó o outro me encostando na reta filho acerta mano acerta meu Deus meu Deus te matar Jesus caralho E aí cara caralho cara os caras foi muito cedo e por causa de paz de legumes tá na reta tá ligado mas o problema é que os caras eles não espera tipo um ponto uma forma melhor de ultrapassar caralho e aí meu Deus do céu cara e o pior hoje e aliado é meu Deus meu Deus do céu cara maluco Ai cara, por que os caras mudam de direção, velho?